Depois que o El deixou essa boa tarde a todos primeiro, Edson El deixou essa tribuna aqui com um cheiro de rosas, muito bonito, declaração de amor muito bonita. Eu gostaria primeiramente hoje de parabenizar e demonstrar toda a minha admiração pelo Ernesto. Ernesto é do Jornal da Morada, né? O Ernesto é um repórter que vem aqui e sente o calor da Câmara, sente o calor do que é debatido aqui. Então, parabéns, Ernesto. Isso realmente é jornalismo de primeiro mundo, de primeira linha. Bom, meus parabéns. Eu gostaria também de falar sobre o orçamento participativo, que o presidente falou aqui. O orçamento participativo, gente, é um dos atos mais democráticos da história. Podemos relegar aí a importância do orçamento participativo. É de lá que saem realmente as demandas que atendem a população. Você pode falar que pode melhorar, mas não extinguir, jamais. Um ato de tanta democracia e que hoje está funcionando, não pode ser retirado do palco político, da cena política da nossa cidade. O Estado de São Paulo é o pioneiro em sancionar, através do Tarcísio, de sancionar a lei que vai levar ao SUS o fornecimento da cannabis medicinal gratuitamente. Não podemos esquecer, gente, que a Araraquara possui a Frente Parlamentar da Cannabis já há quase dois anos e meio, quase dois anos e meio, presidida com muito, que eu tenho muito orgulho de falar, pela vereadora Fabi Virgílio. E o projeto realmente era esse, era levar até o SUS, para que fosse fornecido graciosamente à população carente os benefícios dos medicamentos extraídos da cannabis medicinal. Quando o Estado de São Paulo promulgou essa lei e começou a organizar esse tipo de produção e estabeleceu dentro da sua cota triplice, não é, Fabi? Ele vai estabelecer a cota dele para entrega pelo SUS, graciosamente. Eu, a Fabi Virgílio, estava na Lespe. E, dali, já foi dimensionado que outros estados seguiriam o Estado de São Paulo. E isso vem acontecendo, tá? O meu amigo Carlão do Joia me mandou no meu WhatsApp, que acabou de ser promulgada agora a Lei 421, de junho de 2023, pelo governador Gladson Camelli, do Acre, se eu não me engano. Ele acabou de promulgar também a inclusão do Estado nesse processo, Fabi, de fornecimento da cannabis, graciosamente pelo SUS. Então, hoje, nós estamos já com estados que aderiram a esse programa, que aderiram a esse programa. Goiás, do Ronaldo Caiado, né, que ele foi um dos percursores desse projeto. Depois, agora, como governador, sancionou. O PL é do deputado Lincoln TJ. Em São Paulo, o Tarcísio de Fez sancionou. O PL é do deputado Caio França. Em Sergipe, o governador Fábio Mitidieri sancionou também, enquanto o projeto é do deputado Luciano Pimentel. E agora o Acre, sancionado pelo governador Gladson Camelli, e o PL é do deputado Marcos Cavalcante. Então, eu fico muito feliz em ver com que um trabalho, né, que foi iniciado aqui há dois anos e meio, dois anos e meio, na Casa Legislativa de Araraquara, através de uma frente parlamentar, ela vem dando resultado não só no Estado de São Paulo, mas vem dando resultado na nossa nação, no país, né. Então, isso é muito importante. Espero, Fabi, que essa aposta, essa luta, com todo o mérito seu, que foi a que mais coordenou a audiência, foi a que mais foi participativa, e que temos aí como coadjuvante eu e o Aloysio Boi, espero que essa luta venha realmente melhorar, né, a qualidade de vida do nosso povo, venha trazer alento, venha trazer saúde à população de Araraquara, de São Paulo e do Brasil. Eu queria terminar lembrando que, quando eu fui eleito vereador, eu e a Fabi Virgílio fomos nos conhecer e nós fomos tomar um café na padaria Pão da Terra. E aí a Fabi falou assim para mim, Garrido, porque como era de partido de oposição, né, naquela época a gente estava com sangue nos olhos ainda, era bolsonarista roxo, brigava com todo mundo, né, perdia amizade por causa do Bolsonaro, né, e a Fabi falou para mim, Garrido, o que você acha disso? Eu falei, excelente ideia, você vem comigo? Eu falei, claro que vou. E graças a Deus, né, Fabi, deu certo, foi uma parceria que funcionou, e muito graças a você, tá? Bom, pois bem, era isso que eu tinha, desejo saúde a todos e uma ótima semana. Obrigado. Obrigado.